Música Oi, oi meus guerreiros, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando os preparativos para gravar esse clipe que tá lindo Gente, vocês não tem noção do que vem por aí, tá uma coisa linda, o cenário tá incrível e tem uma surpresa que eu não posso contar ainda Eu só quero falar pra vocês, fiquem ligadinhos em tudo já já, ative as notificações, já fica ligado aí no canal da RK Porque tem coisa boa chegando aí do céu para o seu coração, e é isso, aguarde Música Minha gente tá frio demais, você não tem noção não, tá frio Estamos começando agora a gravação e pensa em uma coisa que está ficando linda Eu tô encantada com tudo, com o cenário, com tudo, com o roteiro Vocês não tem noção do que vem por aí, fique ligadinho e acompanhe Música 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 Acabamos de terminar a gravação desse clipe que eu vou te falar, foi o clipe mais intenso que eu já gravei de todos esses aí Então, esperem que vem muita coisa aí, novidade Deixa eu dar um spoiler pra vocês, tá coisa de cinema É isso aí, fiquem ligadinhos e não se esqueçam, a MK não para Cheiro Comecei a chorar Música 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 Música